Gente, tudo bom com vocês? Vou abaixar um pouquinho aqui porque a câmera tá um pouco alta. E eu vou tá fazendo aqui hoje uma berinjela recheada no forno, vou fazer ela hoje no forno. Aí é o seguinte, eu vou tá usando pra essa berinjela um molho de carne moída. A carne moída é o que eu já gosto de guardar pronta, né? Mas só que pra incrementar ela, eu vou tá usando 150 gramas de bacon. Esse bacon que vem aqui nessa colinha aqui, ó, 150 gramas, 3 dentes de alho, 1 cebola pequena e 2 tomates médio. 2 tomates assim, ele não é tão médio, ele é bem grandinho, tá? Eu espero que vocês vão gostar, se inscrevam no canal, ativam o sininho pra todas, deixam um like, tá bom? Então, a tia Marta agradece muito. E vamos lá, eu vou tá triturando tudo isso aqui, ó. Vou passar ele aqui no triturador. Vou colocar aqui, eu vou bater. Vou bater aqui junto com vocês, eu vou pôr minha panela aqui pra esquentar. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou tirando aqui, tá? Vou tá fazendo, vamos fazer o molho aqui da carne moída. Vou refogar o que eu bati aqui, ó, que foi o tomate, o bacon, alho e cebola. Tá? Eu não vou colocar sal, depois eu vou acertar o sal aqui, porque minha carne moída já tá pronta aqui. E eu depois eu vejo se tá bom o sal. E aqui também tem o bacon. A berinjela, você vai lavar ela bem lavadinha, com uma bucha. Tá? Primeiro, higienizar bem a berinjela. Agora eu vou deixar fervendo aqui, pra poder depois tá colocando a carne moída. Ó, o meu molho, ele já ficou fervendo, é, eu refoguei ele por 10 minutos aqui, ó, até ficar pronto. E a carne moída agora, que eu já coloquei um pouco aqui, aí eu vou tá adicionando agora a carne moída, pra poder tá recheando a nossa berinjela. Eu vou tá usando também, mussarela ralada. Eu ralei a mussarela, se você ver que fatia é melhor, você usa fatia pra poder tá cobrindo por cima, tá bom? Eu usei ralada, que eu acho que rende mais. A minha berinjela já tá aqui, lavada e higienizada, tá? Mas como eu vou fazer com ela? Você vai rachar ela no meio, certinho, aqui, ó. Você racha ela no meio certo. E a berinjela, gente, ela tem um problema com ela. Você olha aqui, ó, a cá, não tem buraco nenhum do lado de fora, nenhum. A berinjela tá bonita. A gente escolhe, escolhe, e ainda a berinjela costuma vir assim, a cá. E a gente tem que tirar, né? Eu quero ver se eu tiro aqui sem tá prejudicando por fora lá, pra não tirar, pra não deixar derramar o recheio. Isso. E agora, gente, agora aqui nós vamos fazer isso aqui, ó. A minha, meu molho já tá pronto. Agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. E vou tá baixando aqui pra vocês verem como eu faço. Esse pedaço aqui eu vou tá colocando ele junto também. Eu não vou descartar isso aqui não, tá? Aqui, ó. Eu vou tá picando, pra poder tá ajudando também no recheio. Porque ele vai no forno, ele vai cozinhar. E vou tá temperando com um pouquinho de sal aqui, ó. Sal e tempero baiano só, que eu vou tá aqui, ó. Tá adicionando aqui o tempero baiano. E assim você vai fazer com todos. Aqui vai dar quatro pedaços aqui, ó. Que eu usei duas. Então vai dar quatro. E a travessa, eu coloquei numa travessa assim e saniei azeite, tá? Tá? Você vai fazer isso aqui, ó. E o pedaço que sobrou, você vai tá... Eu vou tá picando ele aqui por cima aqui, ó. Aquele pedaço que você tirou lá de dentro. Pode afundar ele aqui, ó. Colocar um pouquinho mais de sal aqui. Muito cuidado, porque a mussarela já tem sal. O bacon que eu bati aqui também já tem sal. Aqui, ó. Meu forno já tá aquecido. Tá? É muito bom vocês... Tudo que for fazer, aquecer o forno primeiro. Eu só não aqueço pra fazer pão. Pra fazer pão, eu não aqueço. Porque é bom o forno ir esquentando junto com o pão. Assim, com a massa do pão lá dentro, né? Pra poder ajudar também no crescimento. E vou tá também adicionando orégano. Se você gostar, você adiciona. Eu já coloquei um pouco de molho aqui por baixo. Piquei um pedaço da berinjela que foi tirada. E agora eu vou colocar um pouco mais de recheio aqui por cima. Essa berinjela, gente, é muito boa, tá? Você pode comer ela só... Pra quem faz dieta, come ela... Só ela. Agora, quem não faz, né? Compa um pouquinho de arroz. E fica uma delícia. Vou fazer mais uma que eu tenho aqui, ó. Essa daqui, eu piquei lá no recheio e trouxe pra cá. E aí você pode fazer de várias maneiras, né? Tem vários jeitos que você pode tá aproveitando o que você tirou da berinjela, hein? Aqui eu tô passando sal e o tempero baiano, tá? Eu vou tá picando mais um pedaço aqui, que não vai dar pra poder adicionar ele todo. Mais ou menos um pouco eu vou aproveitar. E no forno vai ficar de 25 minutos a 30 minutos, tá bom? Até você perceber que a berinjela já está cozinha. Gente, se você não comeu berinjela assim, experimenta aí, faz aí pra você ver como fica bom. É uma delícia. Eu gosto bastante queijo, bastante mussarela, né? E nós vamos tá levando agora ao forno, pra poder estar assando. Agora, até assar, quase minha panela vai no chão, meu Deus! Pessoal, olha o resultado da nossa berinjela recheada. Nossa, que loucura de berinjela, tá? Muito boa! Você quer saber como eu fiz? Siga em frente aí, veja o canal. Veja todo o vídeo. Não pula o anúncio, não pula. Não faz o vídeo pular, entendeu? Deixa aquele likeão. Porque aqui é tudo de bom. Um super beijo da tia Marta pra vocês e façam um bom aproveito aí na hora que vocês for fazer a receita. É muita delícia! É muita delícia! Tchau, tchau.